Música Fala aí galerinha, beleza aqui quem fala é o Marcos Games E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bom galera, dessa vez eu estou aqui pra trazer pra vocês O Addons dos Minions, aqui pro Minecraft Pocket Edition Bom pessoal, antes de começar o vídeo, eu já queria contar com o apoio de vocês Bora todo mundo chutar o like Vamos todo mundo deixar o like Já deixou o like? Deixou o like? Deixou mesmo? Hum, então vamos lá Bora pro vídeo Bom pessoal, vocês já viram no começo do vídeo Que o Addons, ele é dos Minions É um Addons bem fera mesmo E o download dele galera, vai estar aí na descrição Primeiro, pra você conseguir Esse ovo e essa banana Depois de você estiver instalado o Addons Vocês vão fazer assim, vocês vão vir aqui Vai vir aqui ó, vai vir na aba da espada E você vai encontrar este ovinho aqui dos Minions Aí vocês também vão ter na aba da semente Vocês vão procurar a banana Que vai estar aqui ó No lado da melancia E ele é um Addons bem fera mesmo E eu estou aqui com o Hazidon com os PVP Ele é um inscrito galera E eu convidei ele aqui pra estar jogando com a gente E galera, se você também quiser participar do meu vídeo É só me adicionar no Whatsapp E o Whatsapp vai estar aí na descrição Bom galera, vocês vão pegar o ovo E vão apertar aqui ó E se você quiser domesticar ele Vocês vão pegar a banana E vai fazer assim ó Epa, esse aqui já está domado Vocês vão apertar em domar Aí quando aparecer os coraçãozinhos Ele já vai estar domado Ele segue você pra onde quer que você for com essa banana É muito fera mesmo esse Addons Quem vai gostar desse Addons mesmo é meu irmão Nossa velho, é muito fera Ué, vem um bocado pra cima de mim Solta, eu não quero dar a banana pra vocês Mas então galera Esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou Dê seu like Compartilhe o vídeo com os amigos Que é muito importante Compartilhe com eles Que é pra eles saberem desse Addons jogar Mas então é isso galera Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau